Olha só gente, são 12 horas e 4 minutos, uma ótima tarde para você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente vai trazer agora uma reportagem do Gisélio Paiva e do repórter cinematográfico Gato Júnior e que vai trazer para a gente uma estatística. A cada uma hora um veículo é furtado ou roubado aqui na capital. Só nos primeiros 5 meses deste ano, mais de 3.500 carros, entre veículos, entre carros e motocicletas, foram parar nas mãos dos criminosos, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. E tem muita gente que vive o drama de não ter conseguido recuperar o veículo. É para acabar, né? Tu paga o carro a vida inteira, fica aí um tempão pagando parcela, às vezes está pagando ainda e vem um espertinho, um cara que não quis trabalhar e rouba teu carro. Vamos ver a reportagem do Gisélio e Gato Júnior aqui na tela. O medo. Eu já estava parada, na verdade, quando eles me abordaram e bateram no vidro do meu carro já com arma e eu tentei sair do veículo e eles não deixaram. O drama e a esperança da Lena em ainda recuperar o carro dela 3 meses depois de ter sido assaltada. Estou na expectativa, né? De tentar recuperar meu carro, mas a gente depende das autoridades também, né? Da polícia, que só a gente, a gente não consegue realmente. História como a da Lena se repete todos os dias aqui na capital. É que o número de assaltos a veículos mais que dobrou em relação ao ano passado. De janeiro a maio deste ano, mais de 3.500 veículos entre carros e motocicletas foram roubados ou furtados aqui em Manaus, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Uma média de 711 por mês e 23 por dia. Significa dizer que, em média, a cada uma hora, um veículo é furtado ou roubado aqui na capital. Todo um grupo criminoso que se inicia com o roubo de veículos, mas sabemos que se inicia com o roubo, mas depois tem a venda do veículo, a adulteração do veículo, a distribuição, muitas vezes, para o interior do estado da Amazonas, para outros estados. Há também os casos de roubo de veículos para desmanche do veículo em ferros velhos. E uma prática que vem aumentando em nossa cidade, que é aquele roubo de veículos para a prática de outros crimes, para assaltos, tipo em comércios, em residências, que realmente aumentou esse ano na nossa cidade. As zonas norte e leste são as mais vulneráveis, segundo a polícia. Na semana passada, por exemplo, uma quadrilha especializada em roubar veículos na zona norte da cidade foi presa. E um adolescente que fazia parte do grupo foi apreendido. E detalhe, os veículos das vítimas eram vendidos no máximo por R$ 2.000. Desde o início deste ano, a SSP diz que dos mais de 3.500 veículos furtados ou roubados, R$ 1.987 foram recuperados. Essa empresa especializada em monitorar carros e motos fechou até uma parceria com a polícia. Hoje, monitora os veículos em tempo real em qualquer área da cidade. O cliente vem, instala um equipamento no veículo, no local de difícil acesso. E com isso, quando ele tem um evento desse, ele liga para um 0800 nosso. E a gente, pela parceria que tem junto com a Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas, a gente inicia um processo de recuperação com o acionamento das autoridades policiais, que se deslocam para o local que a gente vai indicando para a equipe de atendimento da polícia. E aí a viatura faz essa abordagem para recuperar o veículo no melhor estado possível e num tempo mais curto disponível para as viaturas. Além da segurança com os veículos, melhor mesmo é o motorista ficar atento. Sempre ter atenção, principalmente ao chegar e sair da sua residência, do seu trabalho. Sempre observar se eu tenho alguma pessoa próxima. E sempre, infelizmente, as mulheres, as pessoas mais idosas, as pessoas que estão sozinhas no seu veículo, sempre são os alvos preferidos desses meliantes. Olha, quem costuma chegar tarde em casa, mora em bairros aí que são, às vezes, vulneráveis, né? Que são bairros com casas que não são condomínios fechados, é desses bairros que eu estou falando. Chegou à sua casa, chegou um pouco mais tarde, umas 10 horas da noite, 11 horas da noite, está estudando, fazendo faculdade, fazendo algum curso, dá uma volta no quarteirão antes de você abrir o portão da sua casa. Tem portão que abre por meio eletrônico, mas, infelizmente, ainda tem alguns portões que o motorista tem que sair do carro, puxar o portão e, nessa hora, que existe a abordagem. Eu estava falando hoje, no início do programa, comentando sobre o caso do meu irmão, que também foi assaltado e foi assaltado nessas circunstâncias. Ele estava chegando à casa dele, às 10 da noite, e tinha um carro passando e fazendo monitoramento no quarteirão. do bairro lá onde ele mora. E acabou abordando ele e a esposa, amarraram os dois, amarraram com cordas de estender roupa, na garagem da casa, levaram o carro com tudo dentro. Tem um filhinho pequeno, a sorte é que ela tinha deixado o filho em casa, na casa da mãe, para poder ir para casa. Então, quer dizer, foi um trauma para todo mundo, a família toda ficou desesperada, porque teve o veículo realmente levado pelos ladrões. 15 dias depois, os veículos foram... O veículo foi encontrado pela polícia militar, mais uma vez a polícia militar enxugando gelo, mais uma vez a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, e também a delegacia especializada em roubos e furtos de defraudações, no comando do doutor Adriano Félix, e a de roubos e furtos de veículos no comando do doutor Félix, que acabou de falar na reportagem, deram apoio, deram todo o suporte, tive contato com eles. Então, assim, eles não podem fazer milagres. A gente viu aqui uma das vítimas dizendo a gente depende do órgão, depende do poder público. Infelizmente, minha gente, o poder público faz o que pode, mas cada bandido que eles prendem, mais cinco aparece. Parece cabeça de dragão, quando a gente vem desenhando e corta uma, aparece duas no lugar. Então, eles não podem salvar a sociedade. E a criminalidade que está aí imperando é uma série de fatores que acabam desencadeando para trazer mais criminosos para a sociedade. E a polícia civil e a polícia militar fazem o que podem. Não dá para salvar. Eles não são os salvadores da humanidade. Eles tentam, dentro das possibilidades deles, fazer uma sociedade mais segura. Mas a culpa de ter bandido na rua, de ter criminoso na rua, não é da polícia. A culpa é de toda a sociedade. Políticas públicas de educação, como a gente trouxe hoje aqui para conversar com o secretário nacional, o secretário Rocieli, a dificuldade que pais e mães têm de arrumar emprego para poder dar uma educação para os filhos, dar essa atenção para os filhos. A maioria das vezes está o pai e a mãe na rua sem conseguir acompanhar a educação das crianças. É uma série de fatores, uma série de fatores que faz com que uma criança se torne um adolescente infrator e um adulto criminoso. E a culpa não é da polícia. A culpa não é nem da polícia civil, nem da polícia militar. Eles fazem o que eles podem. Você imaginar que o estado do Amazonas é um dos maiores estados do nosso Brasil, imagina quantos municípios no interior a gente tem, imagina como é que pode as barreiras da nossa cidade aqui acompanhar veículo por veículo para poder ver qual é o veículo que está sendo roubado. Não tem condições. Não tem condições da gente trazer, ter esse acesso todo e da polícia dar conta do recado nos 61 municípios do nosso interior. Agora, quem recebe é criminoso também. O cara que recebe o carro pelos 2 mil reais que a gente trouxe na reportagem também é criminoso. Receptação de furto é crime. Não é esperteza. É crime. Então é preciso denunciar. Se alguém estava querendo vender o carro para você, seja correto, seja honesto, para de dizer que o político é corrupto, que tem bandido, que tem não sei o que, quando você também está cometendo crime. Comece você a ter um posicionamento honesto, um posicionamento correto, antes de querer julgar os outros. É disso que eu falo. A gente julga muito. E às vezes a pessoa que está julgando também está errada. 12 e 12. A polícia prendeu o indivíduo por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes. A prisão aconteceu lá na zona oeste da cidade. E quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca, que conta para a gente aí as informações. Bruno? Pois é, Márcia, Smiley Freitas Marques, de 31 anos, conhecido como Shurek, ele estaria realizando a entrega de entorpecentes em um veículo na estrada da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. A equipe policial conseguiu identificar o carro e realizou a abordagem. E com o indivíduo, Márcia, foi encontrado uma pistola marca Taurus, modelo 840, de numeração 7, 7468, identificado como sendo aí da polícia militar essa arma, Márcia. Também no interior do veículo foi encontrado um tablete de substância supostamente de maconha do tipo skunk. Depois aí de uma breve entrevista, ele confessou ter na residência dele mais um tablete do mesmo entorpecente, onde depois do deslocamento até o endereço foi constatada a informação e apreendido o restante do material. Diante dos fatos, Márcia, o infrator foi conduzido até o 19º DIP para providências legais. Tchau de Shurek, a Fiona foi embora. Bruno Fosseca, parou agora. E ele disse que tinha o Smile, ele também é conhecido como Shurek, Smile é isso, né? Smile é sorriso, né? Ele não estava sorrindo não, está muito chateado, viu? Está chateado, aborrecido. E ainda fica chateado com a polícia que está fazendo o trabalho dela, né? Está aí, olha, mais uma prisão e apreensão de celular, arma, drogas, veículo. Olha aí, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, mais uma prestação de contas da polícia que tem esse trabalho todo e essa missão de enxugar gelo na nossa sociedade, né? Essa missão, enxuga gelo, é isso que eles fazem. Eles e o Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai lá, julga, prende, daqui a pouco tem mais um, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco tem outro. É uma dor de cabeça. 12 horas e 14 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já não dando de assunto, né? Vou pagar, não entende? Olha, me pague, hein? Olha, gente, vem cá que eu tenho dica para você que está aí do outro lado. Para o que você está fazendo para prestar atenção, vem cá comigo, vem. Gente, olha só, os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora, o que você precisa saber é que nem todos os ômegas 3 são iguais. Por isso, eu recomendo para você o ômega 3 da Divi com Farma. Um ômega 3 com qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu posso falar que o ômega 3 da Divi com Farma está sendo ótimo mesmo, pois deu bons resultados para a minha saúde. Eu tomava outro ômega e realmente eu sentia a diferença. Minha memória melhorou, estou muito mais disposto e não fico doente. Vou continuar tomando o ômega 3 da Divi com Farma. Viu só? O ômega 3 da Divi com Farma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais, gente. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. O ômega 3 da Divi com Farma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente na rede de drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exija ômega 3 da Divi com Farma. Verdadeiro ômega 3. 10 horas e 16 minutos, você que tem continuado acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente. Tem um shopping. Que música é essa? Olha o tamanho do mulherão. Antes era menininha, hoje chama a atenção. Olha o tamanho do mulherão. Olha o tamanho do mulherão. Me pague, hein. Olha. Eu vou trazer uma tinta preta. Vou trazer uma tinta preta e vou pintar uma barba vermelha de preto. Vai acabar essa folga. Tu tá vendo que eu vou pagar agora o pato. Não tem nada a ver com os comentários desse povo. O povo comenta e eu que pago o pato. Agora o ser humano vai lá na internet procurar a música. Ah, foi? Tu mandaste, foi? Tu não tá dando close em mim? Gente, tá doido pra tu chegar com a cabeça raspada amanhã aqui, né, Valfran? Tu vai chegar com a cabeça raspada amanhã aqui, caboclo. Eu tô com pena de ti. Olha, eu vou te dizer, viu? Que situação. 12, 17. O que eu chamo mesmo agora, diretor? Fiquei até nervosa. Olha, minha gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. A gente passa cada coisa nesse programa. Vamos lá. Vamos voltar aqui pra seriedade. Tu me paga. Olha, um shopping na Zona Oeste da capital tá oferecendo uma opção super divertida pra garotada. Férias, nada de ficar em casa, tá? É lá o shopping Ponta Negra, lá perto de casa. Olha só, o shopping Ponta Negra tá oferecendo a casa Lego. É uma atração gratuita. Eu preciso... Envira! Envirenses! Um grande beijo pra todos vocês, tá? Muito obrigada pela gente. Nosso repórter Envirense tava hoje cedo trazendo notícias de Guajará. Beijo pra todo mundo de Envira. Fica ligado aí, tá? 12 horas e 17 minutos. Vai todo mundo... Olha, o pessoal de Envira vem pra cá, pra cidade. Vai todo mundo lá pra Casa Lego, lá no shopping Ponta Negra. Tô curiosa pra saber como é que é, né? Vamos lá acompanhar na reportagem? Põe aqui na tela pra mim. Bloquinhos coloridos que encaixam uns nos outros. E no mesmo espaço, lá estão eles, meninos e meninas concentrados. É, foi na Casa dos Legos que a Ana Marcele, de 5 anos, aproveitou o primeiro dia de férias. E olha, a menina é detalhista nas cores e no visual da peça. Do lado de fora, a mãe assiste tudo. Rosa, rosso, laranja, azul, amarelo, verde. E você gosta de brincar com essas formas? Gosto. Que legal! Parabéns! Eu gostei muito do seu prédio. O primeiro contato da Marcele com o Lego foi na escola, com os amiguinhos. E eu sempre estimulo pra que ela possa brincar com esse brinquedo, porque ele estimula o raciocínio, a imaginação. E é uma forma lúdica, criativa, muitas cores, muitas formas que pode montar diversos objetos. E assim como a casinha que a Ana Marcele montou, várias peças criadas por outras crianças também ficam expostas. Tem torres, veículos, barcos. E enquanto a diversão acontece, os monitores acompanham de perto. As crianças também não têm um pouquinho de paciência. Ela quer muito na falbação e tudo mais, e é onde entra a gente, né? No caso, orientar ela a encaixar direitinho e tudo mais essas coisas. É um passatempo divertido, então? Com certeza! A atração é gratuita e está disponível até o fim do mês neste shopping na Zona Oeste de Manaus. Nós temos quatro ilhas destinadas de acordo com a faixa etária. Então nós recebemos crianças a partir de 18 meses até 12 anos de idade. E para aquelas menores de 3 anos, entram sempre acompanhadas de seus responsáveis. Cada sessão tem duração de 20 minutos, mas a criança pode pegar uma nova senha, retornar e brincar quantas vezes ela desejar. A Casa Lego funciona de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 9 da noite. E aos domingos e feriados, a partir de meio-dia. Que show! Garotada, nada de ficar em casa e fazer nada não. Bora botar essa criatividade para funcionar lá na Casa Lego do Shopping Ponta Negra, viu? E isso aqui é bom porque a criançada já fica treinada. Põe para fora tudo isso que está na cabeça aí em forma de brinquedinho Lego. Olha só, gente! Tem agora premiado hoje, que é uma super cesta ótimo. Então você vai ligar para a gente, 3307-3950, e vai dizer economia com qualidade, somente com as cestas ótimo. Daqui a pouquinho, hein? Depois do intervalo a gente já vai fazer o nosso agora premiado. Economia com qualidade, somente com as cestas ótimo, pelo 3307-3950. Mas agora... Aqui... Ah, você que tem do outro lado acompanhando o programa, está aqui a cesta bronze, tá? Zap Intervalo com foto do nosso WhatsApp. Beijo, pessoal do WhatsApp! Daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto